Beber muita água, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos. Essas são algumas das coisas essenciais para se ter qualidade de vida. Mas o que as pessoas comem pode influenciar diretamente na saúde? Existe uma relação entre alimentação e combate e prevenção de doenças? 4 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, segunda maior causa de morte no mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. E vamos entender melhor qual a relação dessa doença com o que é ingerido pelas pessoas no dia a dia. A pesquisa A Fração do Câncer Atribuível às Formas de Vida, Infecções, Ocupação e Agentes Ambientais no Brasil em 2020, publicada na revista acadêmica PLOS ONE, constatou que o baixo consumo de frutas e vegetais, associado a outros fatores, é responsável por 8% de determinados cânceres em homens e 6% em mulheres. Mesmo assim, mais da metade da alimentação dos brasileiros é composta por alimentos processados, de acordo com o IBGE. Já se sabe que uma das formas de se proteger do câncer é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, pois eles favorecem o ganho de peso, sobrepeso e obesidade que causa diversos tipos de câncer. Então, o melhor é não consumir esses alimentos. Entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas, isto é, são em princípio preveníveis, o que vai de encontro ao que a sociedade acha que geralmente é uma coisa mais genética. Quando a gente vê fatores exclusivamente genéticos, é só em torno de 10% dos casos de câncer. Já a nutricionista e vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrição, Daniela Cierro, conta que todas as campanhas de combate e prevenção ao câncer propõem investir em comportamentos saudáveis. Para ela, é necessário mais ações governamentais nesse sentido. A sugestão fica um aumento de impostos para alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas, que não é o que acontece, e favorecer a baixa dos impostos de alimentos saudáveis, como, por exemplo, frutas, verduras e legumes, o que nós vemos totalmente ao contrário. Então, quanto mais barato, quanto mais fácil o acesso a população tiver a uma alimentação saudável, com frutas, verduras e legumes, e quanto mais difícil for ela chegar para alimentos ultraprocessados, ricos em conservantes, em acidulantes, nós vamos mudar esse cenário, porque, por enquanto, nós estamos aí num continente, a América do Sul, ela tem um valor alto para a alimentação saudável. E, além disso, nós também temos como seguir com incentivos à agricultura familiar, ao pequeno agricultor e fazer um controle do consumo de agrotóxico, que hoje ele está bem mais desenfreado do que anos atrás. O governo Bolsonaro liberou, em quatro anos, mais de 1.500 agrotóxicos, entre eles, diversos com o princípio ativo da atrazina, que é associado a inúmeros tipos de câncer, como estômago, próstata, ovários e tireoide. A gente não tem só matar a fome. Claro que matar a fome é o primeiro ponto, mas matar a fome com alimento de qualidade, não adoecendo as pessoas. Então, como a população pode se prevenir do câncer e outras doenças? O recomendado é procurar incluir regularmente nas refeições frutas, verduras, legumes, feijões, cereais integrais, sementes e nozes e termos uma alimentação variada e rica em alimentos de origem vegetal. E optar por alimentos de base agroecológica ou orgânicos é sempre o ideal, pois além de contribuir para a preservação do meio ambiente e para a agricultura familiar, são mais saudáveis. O que nós podemos falar de atividade física frequente? Essa atividade física pode ser uma caminhada diária, você faça com um calçado adequado e que ela tenha aí um ritmo para você ir tendo condicionamento e a circulação do seu corpo todo. O fumo é uma ação que você precisa repensar, porque a correlação com o câncer também está relacionada diretamente, o excesso de bebidas alcoólicas, assim como também trazendo de volta um pouco a alimentação, o excesso de alimentos gordurosos. São todos aqueles que têm gorduras em excesso, principalmente quando a gente fala de gordura trans. E também, de uma forma geral, adotar um estilo de vida onde você trabalhe o seu emocional para saber estabilizar a questão emocional do estresse. Isso também é muito importante.